Se você chegar pro seu chefe com uma ideia mirabolante, um monte de coisa, uma complexidade enorme, ele não vai nem prestar atenção no que você tá falando pra ele. Qual é a meta que você quer? O que você quer fazer? Você quer sair de 10 pra 15? Você quer reduzir 5%? O que você quer fazer? Às vezes, isso aí não tá claro. E se não tá claro pra você que tá montando um projeto de melhoria, como é que você vai falar pro teu chefe, cara? Essa coisa não é clara. Vai chegar pro teu chefe e falar assim, Cara, tem uma ideia de um projeto, chefão, pra gente ganhar um monte de dinheiro aqui. Boa? Quanto? Ah, eu não calculei ainda, mas vai dar uma grana. Acabou, acabou. Qual que é a tua ideia? Não, então, eu tenho que investigar ainda, mas eu acho que dá pra fazer alguma coisa. Cara, acabou. Então assim, enquanto você não tem a tua ideia clara, eu costumo falar que é cristalina como água, não proponha nada pro seu chefe. Cara, você só vai queimar a cara com ele. Certo?